E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui mais uma vez a pasta térmica Rise Cold, tá? É uma pasta térmica que tem a condutividade 7,5 watts por metro Kelvin, tá? Essa pasta térmica aqui, né, eu comprei recentemente, comprei 3 unidades dela, tava trazendo aqui, mostrando para vocês aqui uma Então, é uma pasta térmica que eu recomendo geralmente a processadores intermediários de entrada, tá? Acaba sendo uma boa combinação custo-benefício para Xeon, M4 e por aí vai, 5600G, por aí vai, uma boa pasta térmica, tá? Então, nesse caso ela serve muito bem. Vou fazer com vocês o teste do meu próprio PC, tá? Meu PC é baseado no 5600, tá? A gente pode ver aqui, ó, Ryzen 5 5600, vou dar um zoom para você dar um foco, ó, 5600 E a gente tá mantendo aqui uma temperatura de 87,5 graus em teste de carga de FPU com uma mistureba de pasta térmica A gente tá com a pasta térmica ali da Silver Arctic 5, tá misturada com uma pasta térmica que eu botei lá, que eu nem lembro a marca qual é Tá uma mistureba boa de pasta térmica Então, o que eu vou fazer? Eu vou limpar tudo e vou colocar essa daqui Vamos ver se a gente vai piorar ou melhorar o nosso resultado A gente tá com 87,5, grava isso na cabeça, ó, esse número aqui, ó, a máxima que bateu, tá? A gente tá 100% de carga a 12 minutos, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar o PC, vou limpar a pasta térmica, vou colocar essa daqui Vou mostrar pra vocês qual é a aplicada, né? E volto com vocês Bom, gente, voltamos aqui Como vocês podem ver, o Ryzen tá bem limpinho, ó Vocês veem que não tem nenhuma marca de pasta térmica nele mesmo, né? O bloco também tá limpo, é não adianta limpar só o processador, mas o bloco não tá limpo Tá limpinho, não tem pasta térmica, não tem mais nada aqui, tá? O que a gente vai fazer? Coloca a pasta térmica aqui já aberta, tá? Coloca a pasta térmica aqui já, né? Vem 5 gramas 7,5 Watt por metro Kelvin, né? O que eu vou tá fazendo? Vamos apertar aqui, ó Vamos colocar, ó, minha ralinha mesmo Tá bom, vou botar bastante, tá, gente? Vou botar bastante mesmo, ó Pronto Bom Você vai fazer assim E espalha sozinho, pode ter uma dação no meio, tá? Você tem uma dação no meio, você vai ficar me fazendo espalhando mesmo, tá? Pra não ter nenhuma dúvida em questão de... E botou o bloco, gente, ó Desculpa aí o trovão aí, né? Mas... Vamos lá Ó, vou botar o bloco aqui Vou botar só o meu parafuso aqui Tá, ó Quando eu boto os outros aqui certinho Aí podem ver, ó Basicamente fixou assim, acabou Ó Vou fixar os outros parafusos E fazer o teste, beleza? Bom, gente, voltamos aqui, tá? Passamos de 14 minutos do teste, tá? Bem mais do que da outra vez 100% de estresse Carga de FPU Como da outra vez A gente vê que a gente teve uma redução Bem boa A gente bateu aqui no TCT Da aí, né? 83.1 graus, né? Da outra vez a gente tinha batido 87. alguma coisa Então a gente teve uma redução Aproximadamente Um pouquinho mais de 4 graus, né? O que acaba sendo bem interessante Quando a gente fez aquela mistureba toda Com a Arctic Silver 5 Somada com a Aeronauty Eu botei mais uma pasta térmica lá Que lembro qual era Tá, fizemos uma mistureba boa Aí a gente manteve, né? Um pouquinho mais quente Então o que a gente pode ver Que realmente a Ryzen Cold Ela consegue, né? Trabalhar com processadores É, entrada De entrada E intermediários Obviamente não vai ser uma pasta térmica adequada Para a gente colocar No i9-13900K Um i9-12900K Obviamente No Ryzen i9-5950X I9-7950X, né? Obviamente não Mas Para trabalhar com Qualy 5-10400 Ryzen 5-3600 Ryzen 5-5-6600 5-600X 12-4 Então 12-4 Vai aguentar 11-4 Por aí vai E processadores Abaixo do que eu falei 9-400 8-400 E por aí vai, tá? Então a gente consegue ver Que a pasta térmica Consegue dar conta do recado Tá? Tranquilamente Então a gente consegue ver Que vai ficar na temperatura Mais ou menos aí Na casa dos 82 83 Teria ficar oscilando nisso mesmo Né? Mas No geral Ela acaba fazendo Cumprindo seu papel É uma pasta térmica barata E que tem uma performance Satisfatória Como eu falei pra vocês Existem dois modelos Que eu conheço Dessa pasta térmica Que é a Ryzen Frost Que ela é menos poderosa Tem comparativo aqui no canal Da Ryzen Frost Versa Ryzen Cold E temos a Ryzen Cold Que é a mais recomendada Entre as duas, né? Obviamente A Ryzen Cold Custa 15 reais E acaba entregando Uma performance Bem legal Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se curtiu deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificações Novos vídeos Até a próxima E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri